A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, para começar Em que universo está inserido o meu trabalho, a minha pesquisa? Está inserido o universo das ferramentas de produção e edição audiovisual O que seria isso? Traduzindo para termos mais simples Produção de vídeo O título do meu projeto é Profissionalismo versus Amadorismo O impacto da evolução das ferramentas de produção e edição audiovisual Na vida das pessoas Traduzindo isso em termos mais simples O que eu quero mostrar nisso? Mostrar como que surgiu o Amador Dentro dessa transição das ferramentas de produção e edição audiovisual Gostaria também de completar aqui Meus objetivos pessoais aqui É que algum tempo atrás Eu pesquisei sobre ferramentas de produção audiovisual Me interessei sobre essa área Comecei a produzir vídeos de maneira amadora Conforme foi passando o tempo Fui pesquisando, pedindo ajuda aqui do Bruno Que também é meu professor do colégio Ele foi me ajudando a desenvolver essa habilidade Para edição de vídeos, edição de áudio E hoje eu estou atuando como profissional na TVMIAC Fazendo edição dos vídeos Bom, como eu posso falar sobre a amadorização das pessoas nesse contexto Sem citar primeiro as épocas pelo qual passaram o processo de produção e edição de vídeos Primeiro eu vou apresentar como eram as produções de vídeos Logo no começo, quando fizeram as primeiras câmeras, as primeiras vídeos Como que era a produção de vídeo no começo? De acordo com o Luffy, em 1997 Elas eram muito demoradas Por que elas eram demoradas? Vou fazer uma comparação com hoje Vocês estão vendo ali as câmeras da TVMIAC filmando, né? Elas estão gravando, conforme elas filmam Elas já gravam diretamente, ou na memória da câmera Ou no cartão da câmera Na câmera da câmera da câmera Na fita, no VHF Elas já gravam automaticamente e instantaneamente Nesse tempo não era assim A câmera, o que ela fazia? O operador usava a câmera Capturava a imagem e o áudio E aí direcionava isso para um monitor A partir desse monitor A imagem que aparecia no monitor Era gravada em uma fita Uma fita, foto de vídeo ou película Também como era chamada Até que tem um exemplo De como eram as películas, né? E na imagem também Esse processo de gravação da fita A partir de um monitor É chamado de processo miniscópico Se já era um pouco trabalhoso Um pouco demorado A parte só da gravação Imagina então como não era edição Quantos de vocês aqui já usaram o MoveMaper, por exemplo? Levanta a mão aí Quando já usou Como você edita os vídeos do MoveMaper? Vocês vão lá Pregam o vídeo assim Ah, eles vão pegar esse vídeo aqui Essa imagem, essa música Vou jogar no MoveMaper Colocar uma transição Um eventocinho Tá pronto o meu vídeo Nessa época que a gente tem que fazer isso Ah, pega lá o filme e a fita Vamos colocar no MoveMaper Desargar tudo Não, não era desse jeito Como que era o trabalho? De acordo com o Itáquer Em 1997 Esse trabalho Era de seguinte modo O filme que era gravado Na película Eles pegavam essa película Esse rolo de fios E reproduziam ele No monitor E eles iam Cada ponto onde estava a imagem Só para esclarecer um pouco Como que era gravada Na película Era como se a cada milímetro Dessa película Tivesse gravada Uma fotografia E aí a película Começava a avançar Com uma certa velocidade Sobre uma luz Que projetava a película No monitor E aí o movimento dessas imagens Dava a impressão De movimento do vídeo É mais ou menos Ao passo que vocês já viram isso Você pega um bloquinho de papel E começa a desenhar Aqueles bonequinhos De paretinha Na ponta E começa a folhear E parece que ele está se movimentando Era praticamente a mesma coisa A película Nada mais do que uma sequência De imagens paralisadas Que são reproduzidas Em alta velocidade Dando a impressão do movimento Na hora da edição Essas imagens São reproduzidas Em função do tempo Então se eu quero pegar Uma certa imagem Eu vou Vamos pôr 30 segundos lá do vídeo Nesse lugar Eu vou Corto A fita de vídeo Bem ali naquele pedaço Aí você põe as imagens 45 Vou e corto Falando assim Parece que é bem simples Bem fácil Só que o quê? Qual era o potencial? Isso era feito De uma maneira muito rápida Ao mesmo tempo Que você estava cortando A fita Ela já estava sendo reproduzida E gravada Em outro monitor Porque para fazer essa edição Você tinha um monitor Onde você olhar A fita ali Onde você faz a edição Na hora E um outro monitor Que fazia aquele processo Que eu comentei Cinefóbica Já gravava O que você Deixava passar Então se você Estivesse na edição E está lá Passou de tempo Você passou um segundo E cortou errado Já era Não dava mais para voltar Você vai perder aquele um segundo A imagem passou E você vai ficar com o vídeo Com aquele espaço a mais Ou até mesmo com o espaço a menos Se você não colocar O arquivo A mídia No lugar certo Também só vai dizer uma coisa Nesse trabalho Eu vou evitar muito Mídia Mídia Essa mídia Eu vou fazer referência Com o arquivo físico Onde a gente grava As informações A produção audiovisual Isto é Quando a gente grava o vídeo Seja a carta de memória Seja a CD Seja a película Bom Tem que falar